Música E agora uma tragédia, um estudante morre afogado no Rio Acre. O adolescente Marcos Mello Freitas, de 15 anos, se afogou nas águas do Rio Acre na tarde de terça-feira. O jovem teria saído de casa sem informar para onde iria. Mesmo sem saber nadar, Marcos foi tomar banho no rio, no final do bairro da Sobral, em Rio Branco. Segundo os moradores, o local é bastante frequentado por adolescentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto foi encontrado depois de 40 minutos de buscas. Música 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 Música